Como configurar alertas Quantas vezes já perdeu o seu programa preferido por estar distraído? Oh! Para que isso nunca mais aconteça, pode programar alertas na sua nova TV que o avisam sempre que os seus conteúdos preferidos estão prestes a começar. Entre no menu principal, acede à secção Agora e depois carregue em Guia. Aqui tem acesso à programação de todos os canais e pode selecionar o canal e o programa que pretende de duas formas. Manualmente, por categoria e por dia. Após selecionar o conteúdo para o qual quer ser alertado, pressione o botão OK no comando e verá que surge a opção Alerta. Para ver os alertas que estão ativos, volta ao menu principal, clique em Meu Mundo e depois Alertas. Para ajustar o tempo de antecedência do alerta, vai a Definições, Configurações e pode optar por alertas entre 30 e 0 minutos. Agora é só relaxar... e esperar que o alerta o aviso quando forem horas de ver o seu programa.